Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, ó, vou buscar Miner na escola, aproveitando, voltamos e vamos fazer nossas compras de mês. Essas são as compras de dezembro, né, gente? Eu tô achando que vou levar um gofão hoje, hein? Essas criaturas aqui. Será que vai entrar um milhão no meio? Será? Aproveita você aí que não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém. Vamos ver quanto vai custar essas compras desse mês de dezembro. Então, gente, eu ouvi falar que os itens estão bem caros, né? Vamos ver se é verdade. É bom que eu aproveito e mostro pra vocês como estão os valores das compras dos produtos aqui em Maceió. Vamos embora! Então, gente, Valentina já se apossou ali de um carninho. As meninas estão ali com outro, né, que sempre dá dois. Jarba já está aqui olhando as cachaças dele. Senta, Valentina. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a menina disse que quer também. Meu Deus. Saiam daí, minha gente. Não brinca, não. Eita, meu pai. Vamos embora. Vamos embora. Tem muita coisa ainda pra comprar. Gente, eu tô estranhando os valores de algumas coisas, viu? Tá tudo tão caro, minha gente. Misericórdia. 10,91 kg de cebola. Passada. Tá muito barato não, viu? 8,99 o quilo do inhame. Eita, Glória. Ó, gente. Vamos pegar um guardanapinho. Tem esse forfex aqui que tá de 85 centavos. Vou pegar aqui, 12. Papelzinho, toalha, gente. De 3,99. Tem esse capricho. E tem esse malu aqui. Tá mais bonitinho. Dá um beijo. Tem quantos, Nina? Vendo a carteira. Vamos lá. Seen so many ups and downs, like we barely even touch the ground. I love you more each day, and I pray I can push my ego out the way. Bet you know it'll be okay, yeah. Whenever times get rough, you ain't gotta be tough. I find a way to go back in time, find a way we can press rewind. So I'll be standing right there, in the middle of a circle with my arms out wide. Trying to turn back the hands of time. Oh I, I'll be standing right there, in the middle of a circle with my arms out wide. I try to turn back the hands of time. Oh, one shining moment. Oh, I remember when you used to call for me. You knew sooner or later you would fall for me. It was all for me. As we went deeper, found love in a place that we never knew. Change all of my plans. Olha, gente. Também é o Família, Darling. 2 em 1. Shampoo e condicionador. Vamos experimentar que eu nunca vi esse. Não, também não. Passada. Ó, shampoo e condicionador, gente. 11, 11 e 90. Olha, isso fica, né? I'll be standing right there, in the middle of a circle with my arms out wide. Trying to turn back the hands of time. I'll be right here, waiting. I'll be right here, waiting. I'll be right here, waiting. For your love. For your love. I'll be right here, waiting. I'll be right here, waiting. I'll be right here, waiting. Don't mind being a sucker for you, right here, no. Cause I adore you. I'll wait a whole lifetime, for the right time. Ai, gente, como não é segredo pra ninguém, né? Eu amo esse sabão, amo. De todos os sabões, eu amo esse. O que eu gosto de comprar é esse aqui. Só que as minas jogaram a embalagenzinha fora. Eu vou acabar levando um desse aqui. Ele está custando R$ 32,90. E depois eu vou comprando desse aqui, que eu amo o cheiro, viu, gente? Esse cores radiantes é o mais cheiroso que tem. E vou matando. Eu amo o cheiro. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu? Olha, vem! Eu vou te fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Quanto isso, a Valentina, ó Ajuda demais Quanto isso, rapaz Quanto isso, rapaz Quanto isso, rapaz Quanto isso, rapaz Música Música Música